A saudade é perfeito, não havia como eu lembre de nós dois Ai meu Deus, eu dava tudo pra você compreender Que nada faz sentido sem você Ah, coração, coração A saudade é perfeito, não havia como eu lembre de nós A saudade é perfeito, não havia como eu lembre de nós A saudade é perfeito, não havia como eu lembre de nós A saudade é perfeito, não havia como eu lembre de nós A saudade é perfeito, não havia como eu lembre de nós A CIDADE NO BRASIL